Dá pra vender personalizados usando a internet? Dá pra vender muito personalizados usando a internet? Como é que faz pra vender personalizados usando a internet? Eu vou mostrar pra vocês hoje como é que a gente faz esse trabalho. Eu tenho uma convidada super especial pra falar com vocês, pra contar pra vocês como é que é isso no negócio dela. Tudo bem? Como vocês estão? Como é que estão as coisas? Vamos trabalhar? Hoje eu quero convidar pra vocês, pra falar com vocês, a Lu da Amo Monograma. A Lu, ela é minha aluna. Ela faz um trabalho muito legal vendendo produtos personalizados na internet. Tem gente que tem muita dúvida sobre como vender personalizados usando a internet, como se posicionar na internet pra trabalhar com produtos personalizados. E a Lu faz isso todos os dias. E é por isso que eu preparei. E te convido vocês pra poder vir aqui e bater um papo junto com a Luca dela. Lu, você tá aí? Deixa eu enviar aqui a solicitação. Olá! Oi! Tudo bom? Tudo de joia? Deixa eu arrumar aqui, porque eu não tô acostumada, né? Fazer um monte de lives igual você. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que maravilha! Conta pra mim. Quem é você, o que você faz, o que você vende? Bom, eu sou a Luciana. Sou da empreendedora da Amo Monograma. E nossa empresa vende presentes personalizados, o segmento premium. A gente ajuda as clientes a surpreenderem as pessoas. Porque quando a gente ganha um presente com nome personalizado é diferente, né? O presente comprado só, né? Tá me ouvindo direito? Estamos. Tá. Ô Lu, e você vende hoje, que tipo de personalizado? Que tipo de coisa as pessoas encontram na sua loja? Meu produto principal começou com a garrafa térmica. Eu tenho a minha. É. Levaram pra lavar a minha garrafa, não tá aqui. Mas a minha tá sempre aqui, em toda aula. E todo mundo fala assim, sabe de onde é a garrafa? Deixa eu ver a garrafa. Ah, da Lu, dá um monograma. Pois é. Mas, Úndalo, você começou com a garrafa térmica. E aí? É, comecei com a garrafa térmica. Só que eu não tinha equipamento, na época, pra personalizar. Então, eu fiz um teste. E eu fiquei vários meses terceirizando essa personalização com uma pessoa que foi fantástica aqui em Brasília, que tem essas empresas de brindes e volume. E ele parava a produção dele pra fazer um por um pra mim, com nome, que não tem nada a ver, né? Mas aí ele me ajudou e eu comecei com as garrafas e com os bordados, com as toalhas bordadas, principalmente, né? Aí, depois que eu comprei o equipamento, aí a gente começou a fazer coisas com acrílico, peças, colares, chaveiros. O pessoal falando, a garrafa da Sabrina é linda. Você tem uma garrafa aí, Lu? Mostra aí pra gente. Vinícius, pega pra mim as garrafas ali. Eu tô com o meu copo térmico, né? Que hoje, esse aqui, que é aquele que tem um infusor, né? Que o pessoal gosta de chá, abre, coloca lá dentro e tal. E aí, bom, eu tô com várias aqui, só que elas não estão gravadas. Elas não estão sendo realizadas, ó. Só uma. Essa aqui é uma gracinha, que é de criança. A gente não tinha de criança desde o início. Todo mundo pedia pra criança menorzinha, né? E agora tem essa, que é super legal. Porque tem aquele canudo, sabe? Então, ela é menorzinha do que a de 500ml, que é a sua. Massa, massa. Então, você vende garrafas. E esses produtos, eles podem ser personalizados. O que mais você vende, Lu? Garrafa, as toalhas, aquele negócio de madeira, que eu esqueci o nome. É, a gente vende umas tábuas de frio personalizadas. Vende na linha de toalha. Tem muita coisa. Tem aquela toalha fitness, que o pessoal pendura no pescoço. Aí tem toalha de lavabo, toalha de banho. Agora tem a toalha de piscina, que é uma super sucesso. E tem... O que mais? Tem piso agora também, que as clientes pediram. A gente faz piso pro banheiro também bordado do lado, pequenininho. E o que mais? E aí, fora isso, tem de acrílico, né? Tem as... A gente faz aqueles nomes, aquele topo de bolo de acrílico pra aniversário, pra eventos. Faz quadrinho com acrílico. Enfim, tem que criar muita coisa. Eu me seguro, porque senão eu começo só a querer fazer isso. Eu não faço mais nada. Eu não cuido do financeiro, não cuido das outras coisas. Então, eu... É, eu me prometi que quando... Enquanto eu não terminasse o site, eu não ia criar mais produto novo. Mas eu tenho uma lista no Trello gigantesca de produtos. Ai, eu adoro quando vocês falam Trello. Você usava o Trello antes, Lu? Não, Sá. Não usava, assim. Eu já tinha tentado um monte de coisa. Mas, assim... E o Trello no começo, não sei se você lembra. Eu fiquei um pouco, assim... Ah, comecei a usar, mas depois... Mas, assim... Depois que você engata com a equipe e com outras pessoas, é muito bom. Porque aí você tem a sua parte pessoal, né? Você faz. Aí tem... A gente tem um de marketing só e o outro geral. Mas é muito bom, né? Depois... Eu tenho dificuldade de me organizar. Como você me conheceu? Ai, Sá. Foi na internet, né? Quando eu te conheci, eu já tinha comprado outros cursos. Mas, assim... Só de Instagram, essas coisas, sabe? E aí, quando eu te vi, acho que deve ter sido no Instagram, eu vi você falando sobre e-commerce. E o e-commerce sempre foi um projeto desde o início. Mas eu, no começo, desde que eu abri, eu cheguei a pagar um site daqueles em WordPress e tal. E, enfim, gastei dinheiro à toa. Não deu certo. E aí, eu fiquei sem rumo. E eu comprei curso de Instagram e tal. Mas o Instagram é aquela história, né? Não escala, né? E aí, quando eu vi você falando sobre isso, acho que você falou algum dia, assim... O Instagram é uma das... Como é que você fala? É uma das possibilidades de você divulgar. Mas, para vender, tem que ter site. Aí, foi aí que me chamou a atenção. E eu vi... E logo eu comprei o teu curso. Assim, eu vi o da Poliana ontem. Ela falou que ficou reticente para comprar e tal o curso. Mas, eu não. Eu sou meio impossível. Papuf, eu já comprei na hora. Aí, eu fui no seu e-commerce day. Eu lembro. Porque era só para quem era aluno, né? Eu estou louca para fazer de novo, que é um evento que eu faço só para alunos, né? E é um dia inteiro a gente falando só de e-commerce. É muito legal. E só para alunos. Mas, agora que você tem tanto aluno, você vai ter que fazer num lugar, tipo, seis vezes maior que aquele em Campinas, né? Que foi. Ai, foi muito bom, né? Ai, eu adoro os... Nossa, isso é uma coisa que eu sinto falta, tá, aluno? Do calor humano, sabe? Da gente ficar assim, abraçar as pessoas. Eu sinto muita falta disso. Eu imagino. Você tem esse perfil, né? Eu lembro, quando eu cheguei no e-commerce day, praticamente só tinha mulher. E aí, você estava ali na entrada, eu tinha levado o presente para você. E aí, um grupinho já te pegou, assim, para tirar foto e tal, tal, tal. E, assim, você nasceu para viver com gente, né? Para se relacionar. Então, eu também estou morrendo de saudade dos encontros presenciais da mentoria. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Olu, e quando você entrou assim, qual que era a sua maior dificuldade? Você passou por um processo que muita gente passa. Que processo é esse? É investir muito em um site, que foi o que você viveu, né? Você investiu num site e o negócio não travou. Conta aí para a gente como é que foi isso. Porque eu acho que essa experiência, é muito legal a gente passar isso para as outras pessoas. Porque tem gente que acha que se sem conhecimento, com conhecimento é difícil, porque não é fácil, em momento nenhum eu falo que é fácil para ninguém. Sem conhecimento é mais difícil ainda, né? Olha, assim, como eu falei, eu tinha investido, sei lá, uns 8 mil reais no site. E aí o site não deu certo, por várias razões, até por parte culpa minha mesmo. Mas eu estava meio perdida, né? Porque eu queria o site, o meu negócio nasceu para ser um e-commerce. Eu nunca quis loja física. Eu nunca pretendi ter uma loja física, só que eu não tinha site. E aí estava meio perdida. Então, quando eu vi o seu curso, eu comprei na hora, porque você tem uma empresa, ou seja, você tem experiência, né? Não é só como alguns outros que você já comprado. E você veio aqui ver? O que você achou de tudo que você viu aqui? Ah, eu amei, né? Eu falei, eu imaginava que fosse bem menor, mas é imenso aí, enorme. Então, sabe, mas eu estava perdida. E o curso, o seu, na época, né? Tinha menos conteúdo, hoje ele está bem maior. Mas é muito bom, porque é o que você fala. Você já dá muita coisa mastigada. Então, por exemplo, se eu tivesse o curto, Antes, eu já teria partido para uma plataforma, né? Ou seja, eu gastei 8 mil, à toa. Porque eu não tinha essa informação e não tinha ninguém na internet Que desse essa informação. E você simplesmente perdeu os 8 mil, né? Porque não fez nada, né? Não serviu de nada. Sem contar que você perdeu tempo, né? Olha quanto tempo tudo aquilo ficou parado. Exatamente. Então, assim, o legal do curso, eu acho, É que você passa por tudo. Desde, né? De persona, que é super importante. E a gente, no começo, não tem noção de nada disso. Hoje, você fala, ah, persona e tal. Mas, assim, quem está começando, não sabe o que é persona. Ou seja, é o básico. Assim, você dá desde o início. E aí, você começa, assim, você não perde dinheiro, né? Ou seja, diminui a chance de você perder dinheiro. E você já dá o palo, o caminho, né? Ou seja, vamos supor, o caminho que eu fiz assim, Já faria reto. Entendeu? Exatamente. Essa é a diferença. O seu site novo ficou maravilhoso, né? Saiu agora, meu orgulho. Finalmente. Olha, demorou. Mas, assim, o meu... Mas eu vou contar um negócio pra todo mundo aqui. A Lu, ela tem um grau de exigência também bem alto, tá? A Lu não é fácil, não. É que, assim, a minha persona, também, a minha persona não aceita qualquer coisa. Sim. Então, assim, eu não posso, não poderia ter feito um site meia boca. Meia boca. E ainda que ele tenha muito pra melhorar. Mas, assim, modéstia à parte, ele ficou muito bonito. Muito lindo mesmo. E, assim, não dava. Apesar de que eu poderia ter feito mais rápido. Mas, assim, eu não podia fazer assim, sabe? Mais ou menos. Então, porque a minha persona, ela compra em grandes sites, assim, lojas, né? Que, vamos supor, tem loja de toalha que tem uma tradição no Brasil, sei lá, de 100 anos. Sei lá, não sei. Enfim. Então, eu não podia fazer uma coisa mais ou menos, entendeu? O seu produto tem um ticket alto, né, Lu? Tem. Tem muita gente que vai pra internet achando que só vende coisa barata na internet. Não é verdade. Não. Não, ixi. Assim, lógico, tem de tudo. Mas a minha persona, ela tem, gosta de coisas de casa, bonitas. E gasta mesmo, assim. Não é, assim, a pessoa não fica, sabe, assim, pra gastar 100 reais, entendeu? Deixa eu botar o seguinte para o pessoal. Amo monograma. E, assim, ó, a especialidade da Lu é fazer produtos com monograma. O que é monograma? Começa por aí. O que é monograma, exatamente? O que é monograma, Lu? Então, monograma é a junção de duas ou três letras que representam alguma coisa, né? Alguma pessoa, uma empresa, né? Muitas empresas têm também. E isso é uma coisa, assim, que muitas pessoas me falaram, Ah, mas isso aí ninguém conhece, ninguém gosta. E tal. E, realmente, não existe muita essa cultura no Brasil de monograma, né? Mas muita gente conhece, muita gente gosta e muita gente passa a gostar. Então, assim, a gente faz... Lá fora isso é muito comum, né, Lu? As pessoas valorizam muito, né? É. Nos Estados Unidos é muito comum, assim. Lá, vamos por a pessoa casa e, normalmente, faz o monograma do casal. Então, esse monograma, ele é usado em papelaria, ele é usado em choval. Nossa, eu tenho uns livros aqui, americanos, que têm muitas coisas sobre monograma. Então, aqui não é ainda. Aqui é mais comum personalizar com nome, que a gente também faz, né? E com as iniciais, assim, com duas, né? O monograma, em geral, ele tem uma junção, ele tem uma conexão, né? Mas muita gente gosta. Hoje mesmo, saiu uma garrafa aqui com monograma para São Paulo. Muito bonita, assim, linda. Então, as pessoas estão conhecendo. Massa. Ô, Lu, e tem um negócio que as pessoas têm muito medo, né? As pessoas não sabem que dá para vender personalizado usando a internet. É óbvio que tem suas particularidades, né, Lu? É diferente. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó. É melhor você ter quantidade que variedade. Se aplica também ao personalizado. Por quê? Se ela vai trabalhar... Por exemplo, eu queria esse dia 30 garrafas douradas. E a Lu não tinha para me atender, não foi, Lu? É. Por quê? Porque não tinha quantidade. Então, mesmo sendo um monograma... Eu só estou dando um exemplo. E não tinha por N motivos. Era um produto que ela estava tirando de linha. Uma série de outras coisas. Mas só para você entender que, mesmo sendo personalizado, é interessante você trabalhar com quantidade. Porque o trabalho que a Lu vem fazendo com a garrafa, de tempos, produzindo foto, produzindo conteúdo, gerando posicionamento daquela garrafa, ela começa a ficar conhecida por aquela garrafa. Por mais que a garrafa seja personalizada. Então, entendeu? É. É verdade. Assim, o personalizado, ele tem limitações. Mas a gente tem que aprender a falar não, né? Muitas vezes. Porque muitas pessoas querem comprar, mas assim, do jeito delas. Então, não é o meu foco. Porque aí você entra para algo totalmente artesanal. Então, o artesanal é você ir num lugar e falar, olha, faz um projeto para mim e tal. De uma festa, por exemplo, toda a papelaria e tal. Não é o meu caso. Então, a gente tem uma proposta de ter um personalizado, com monograma, nome. Mas assim, dentro de um padrão que a gente definiu. Enfim, isso é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Então, escolher fonte, definir essas cores, essas coisas. Então, assim, dentro disso, a gente consegue manter uma produção razoavelmente rápida. Porque se você for fazer cada toalha de um jeito, não dá. Porque aí você tem que cobrar por isso, né? Até dá. E o grande lance é, você tem assim, tipo assim, por exemplo, vamos supor na toalha. Você tem a toalha. A cliente pode escolher dentro das cores que você tem disponível. Porque aí você já tem essas toalhas aí no seu estoque, né? E aí ela personaliza. Quantas fontes você deixa disponível para a cliente escolher? Hoje, na toalha, acho que tem cinco, quatro, cinco. Então, quatro fontes. Só que quantas fontes existem? Milhares, uma infinidade. E quanto mais você dá a opção para as pessoas, mais elas se bloqueiam na hora da compra. É, ficam indecisas, exatamente. Então, assim, o personalizado, ou a pessoa trabalha totalmente artesanal e ela cobra por isso. Ou você tem um padrão. E aí, assim, é isso. Eu tenho essas fontes, essas opções. E aí você, para vender em site, principalmente, não tem jeito. Senão você vai ficar louca, né? É. Igual, por exemplo, eu faço o nome personalizado. Só que ela pode escolher o banho. Não escolhe a fonte. É a fonte que eu tenho. E escreve o nome dela. Não deixa de ser personalizado. É. Continua sendo personalizado. Mas nós, empresários, temos que pensar no modelo de escala. Imagina se a pessoa falasse assim com a Lu. Ai, Lu, eu quero a toalha, mas eu quero metade preta e metade branca. O que você fala, Lu? É. Não dá. Não dá. Não. Não dá. Por isso que eu falo. Tem que saber falar não. E, assim, agora... Eu comprei... Não sei se eu te falei. Acho que eu falei para o Renato. Quando eu entrei no curso, eu comprei no site da Francisca. Porque eu gosto de comprar para ver, né? Como chega, como é e tal. E o personalizado demora muito tempo, né? Não dá mais no caso de vocês. Que vocês têm que... A pessoa compra. Aí vai para fazer o bruto. Aí vai para o banho, né? E aí eu comprei duas pulseiras com o nome dos meus filhos. Porque eu queria ter a experiência da Francisca, né? Porque, assim, falar é uma coisa. Mas você tem que... E aí... Isso é uma questão que eu ia falar do prazo, né? O personalizado, você não consegue fazer milagre. Não tem jeito. Então, assim... Tem que ter um prazo longo. Porque eu falo. A máquina pode quebrar. A máquina de bordar. Ou o laser que a gente usa. Se quebrar. Imagina eu prometi alguma coisa para amanhã. E se quebrar. Então, tem. Então, tem essas... Particularidades. Particularidades. Isso é muito do posicionamento. Porque, às vezes, o empreendedor fica doido para vender. Doido para vender. E promete coisas que ele não pode cumprir. É. É. Verdade. É. Eu passei um aperto desse. Passei um aperto grande na minha primeira venda. Como é que foi? Conta. Porque, assim... Eu estava testando. Eu comprei, tipo, 20 garrafas térmicas. E aí, eu consegui... Aí, eu vendi na escola dos meus filhos para o dia dos professores. Eu não tinha nada ainda. Eu não tinha Instagram. Eu não tinha nada. E estava testando. Só que aí, eu... Uma empresa daqui de Brasília que faz brinde. Eu conversei com eles e tal. Eles toparam. Vamos dizer. Personalizar. Não sei. Eram 30. Mas, às vezes, cada uma com nome. Toparam. Tava beleza. Mas, assim... Com muito antecedente. Eu fui lá uns 20 dias antes. Só que os caras me enrolaram. Me enrolaram. Me enrolaram. Me enrolaram de nada. Não faziam. Porque, lógico, a prioridade deles... As coisas deles, né? O meu... Minhas coisas eram... Aí, chegou assim... Dois dias antes... Eu tinha que entregar as garrafas. Eu não tinha. Não tinha. Eu não... E aqui em Brasília... Brasília é uma cidade que não é industrial. Então, assim... Não tem muita opção de... Sabe... Você não está em São Paulo. Que você tem, sei lá... Quantas empresas que têm equipamento a laser. Aí, eu comecei a pesquisar, pesquisar. Fui lá, busquei tudo. Tirei. Falei... Agora eu vou me virar. Aí, eu achei uma outra empresa de brinde e liguei. Liguei assim, sério. Eu falei assim, olha... Eu estou com esse problema. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu pago o que você quiser para você fazer minhas garrafas. Falei assim para ele. E ele poderia ter se aproveitado muito, né? Mas, assim... Ele foi muito legal. Essa pessoa que depois ficou fazendo as garrafas para mim, foram seis meses, eu acho. Até eu decidi comprar a máquina. Nossa, eu fui lá. Ele foi super tranquilo. Não me esfolou. Ele poderia ter cobrado, sei lá... Trinta reais. Quarenta. Cada um. E eu ia pagar. Porque eu tinha que honrar o compromisso, né? Então, assim... Isso aí... A gente tem que estar preparado, né? Então, hoje, a gente... Vamos supor, eu teria que ter um backup, por exemplo, de algum equipamento. Ainda não tenho essa possibilidade. Eu não tenho ainda volume para ter dois equipamentos, por exemplo. Mas é algo que é um risco. Mas, por exemplo, eu sei que você tem um backup grande de produto, né? Você tem muito produto pronto, separado. Uma outra dica que eu dou para as pessoas também é que, por exemplo... Se a pessoa chega querendo muita urgência. Ah, eu quero uma toalha com monograma SM. E aí, com aquela urgência, urgência, urgência. Se você, que vende personalizado, tiver uma linha só com a letra S... Essa letra S atende a essa necessidade dessa urgência, sabe? É. Então, agora, para o Natal, a gente está montando... Você já tinha me falado isso, né? A gente está montando algumas coisas já prontas. Por exemplo, toalha de lavabo, com alguma coisa que tenha relacionado com o Natal. Então, a gente vai deixar uma quantidade X e vai ser limitado. Ou seja, é isso que está pronto. Porque a pessoa, às vezes, aqui em Brasília, apesar de não ser uma loja, muita gente vem buscar. E a pessoa passa, porque tem gente que quer conhecer a toalha. Quer conhecer o produto, assim, sabe? Sentir na mão. E aí, a pessoa já... Ah, eu preciso comprar uma lembrancinha, tá? Então, a gente vai fazer para o Natal vários produtos já prontos. Para atender essas pessoas que chegam, tipo, dia 20 de dezembro, assim, entendeu? E não dá. Não tem condição. Eu faria até, inclusive, toalhas mesmo, naquela qualidade que você tem. Ah, só com a letra. Que é maravilhoso. Só com a letra. E sabe lá no site da Francisca, a gente até tem produto de uma letra. Que aí ele escolhe a letra. A pessoa escolhe a letra e pronto, sabe? É, por exemplo, o personalizado de colar, o ano que vem, esse ano vai dar. Eu quero fazer, aí em Limeira, o de letra. O de letra. Que aí eu quero fazer nesses fornecedores, né? De semi-joins, né? Vai ficar muito massa. Ô, Lu, e hoje o que você vê de maior desafio para vender personalizados na internet? Eu acho que, assim, um desafio é montar o site. Nem todas as pessoas, inclusive o site da Lu, é maravilhoso. Clica aqui em cima. Vai no Instagram dela. Dá uma olhada no site dela que vocês vão se inspirar muito. Então tem muita empresa que não está preparada para produzir um site para personalizado, né? É, é verdade. Assim, para fazer o site, assim, eu quis... Demorou, né? Porque eu quis com a visualização da letra, né? Porque tem muitas letras. Isso quem trabalha com personalizado sabe. Tem muitas letras que você põe uma foto, vai, por exemplo, escrito aqui, Luciana. Essa letra é bonita. Só que a pessoa chama Juliana. E tem letra que, J, eu falo assim, J, I. São letras que tem fonte, que fica, assim, fica muito feio. A pessoa não gosta. Então não adianta a pessoa... Se ela não visualiza, depois ela reclama. Inclusive o Renato tinha comentado isso comigo em uma das nossas reuniões, né? Que às vezes a pessoa manda fazer e ela não visualizou. Então ela chama Isabela e vai lá, chega um I que parece um J, por exemplo. Então algumas letras são meio... E eu queria isso. Mas é só que assim, é difícil, assim. Não é uma coisa simples, não é qualquer agência que faz, né? Essa visualização. O site fica mais pesado. Porque você tem que jogar as fontes lá dentro. Então isso foi que a agência me falou. Eles falaram, além de você ter me falado, né? Para não dar muitas opções também. Eles falaram, se você jogar muitas fontes lá dentro, o site fica lento. E isso atrapalha a conversão também, né? As pessoas desistem. Então tem todo, sabe? Todo um contexto para fazer um site personalizado. Mas também a margem de lucro de um personalizado é muito maior do que a margem de lucro normal. É, sim. Porque você entrega valor, né? Então assim, eu entrego embalagem bonita. O produto em si, né? Os produtos que eu trabalho, né? Tem muitos personalizados na internet e tal. No mercado livre, inclusive. Mas eu falo assim, o que eu vendo é o bom gosto. Modéstia à parte. Eu vendo o bom gosto. Isso porque as pessoas falam mesmo, né? Não é? Eu gosto. Eu gosto de coisa de casa. Eu sempre gostei. Então assim, eu vendo isso. Antes de entrar na live, a Vitória me mandou uma... Eu tenho seguido muitos designers agora. Eu tô numa fase que eu tenho valorizado muito o design, sabe? Muito a beleza das coisas, né? Porque a gente tem várias fases na vida. E aí, esses dias eu saí, você me deu uma toalhinha do José? Uhum. Né? Com Jota. Cara, que coisa linda. Que coisa fina. Eu só uso quando eu vou pra lugar chique. Porque é fino, é chique. E você vende isso, né, Lu? Você vende a beleza da coisa. A qualidade também. Mas eu acho que o que você vende é muito mais a beleza. O conjunto da beleza. Entra no Instagram da Luciana pra vocês verem. Ela gera valor, ela desperta o desejo das pessoas por aquilo ali. E eu garanto que você não tem um cliente que fala com você assim, Ai, Lu, tá caro, faz mais barato. Não tem. Porque a pessoa que não olha praquilo ali, não vê valor, ela nem cumpra. Entendeu? É muito raro mesmo. Muito raro. Assim, por isso que quando a gente fala de campanha e tal, né? Os testes que você ensina a gente a fazer, o meu público, ele não é sensível a desconto. Não é. Mas ele é sensível a presente, né? É. É. Exatamente. A gente tá bolando um presente muito legal agora de organização. O meu público, minha persona gosta muito de organização. Esse tema que hoje tá muita personal organizer e tal, né? Então, assim, meu público não é sensível a desconto. Isso não estimula a pessoa a comprar, né? Então, é muito, assim, inclusive quando eu comecei esse curso, uma pessoa falou pra mim, Ah, mas ela só vende semi-joia. O que tem a ver com essas coisas, né? Então, assim, isso é muito legal também do curso. Que não importa o que a pessoa venda, desde que seja produto físico, né? Então, assim, a gente adapta. É óbvio que você tem mais experiência com semi-joia. Mas, assim, o que você vende no site e como é esse... Eu nem falo que semi-joia. Pois é, exatamente. Mas as pessoas têm uma coisa, assim... Olha que legal a repercussão aqui. Eu vi o site e amei. A carteira de validade. Ai, tudo chiquérrimo. Eu vi e amei. Olha que legal, Lu. E, assim, tem muita gente que acha, assim, que vender na internet tem que ser barato. Que não sabe gerar valor pro cliente. Imagina a Lu fazendo vídeo, falando pros clientes... Ah, não faz vídeo, não, tá, gente? Esse é meu outro desafio. Eu faço agora. Faça. Sabe quando eu comecei a fazer? Naquela mentoria do... Que a gente teve o... Aquele especialista em vídeo no YouTube. Esqueci o nome dele. Camilo Coutinho, meu amigo. É, é. Aquele dia eu comecei. E daí comecei. E ele falou, faz todo dia. Hoje eu não faço todo dia, porque tem dia que eu tô acabada. Mas eu... Agora eu faço. Muito bom. Só que, assim, eu quero contratar uma empresa no ano que vem. Pra fazer uns vídeos institucionais, legais e tal. Porque o meu produto precisa disso, né? Mas, por enquanto, eu faço, sim, vídeo. Mas você ia falar? Faz um vídeo o quê? Você ia falar? Não, eu ia falar... Trazer conteúdos e vídeos de organização. Porque eu acho que ia ser tão massa, né? Então, eu gravei, né? Semana passada. É uma campanha que a gente tá criando, né? Semana passada a gente gravou aqui um vídeo com a Bethânia. Que é o meu personal organizer. Eu e ela. Com algumas dicas em relação à toalha. E a gente tá editando os vídeos. Que legal. Então, ela vai... Assim, é uma parceria nossa. Porque ela é especialista nisso, né? Já vai poder chamar a semana das toalhas. É, pois é. É. Mas, às vezes, a gente tá... Eu tô fazendo, sim. Vídeo, agora eu faço. Eu perdi a vergonha. Eu só não faço live. Só não faço live ainda. Porque eu não tenho muita rotina. Eu não fico aqui, entendeu? Todo dia, o dia inteiro. Ainda mais que esse negócio é aula online, né? Que as crianças em casa. Ô, Lu. Agora, uma coisa que todo mundo quer saber. Você é bonita desse jeito. Você tem filho? Eu tenho um casal. Menino de 13, o Davi. E a Esté de 12. Não, 11, aliás. Então, no meio de tudo isso, você ainda cuida do Davi e da Esté. E cuida da sua empresa. E é mãezona. Faz tudo isso. Ai, Fai. Eu faço tanta coisa. Porque, assim, a minha família tem empresa, né? No Paraná. Então, eu faço as coisas de lá. Eu faço... Aqui, cuido das crianças. Meu filho. Tem namorado. Sou preparada. E ainda por cima, eu também, hoje, dou um apoio para os meus pais, que moram lá longe. Por isso que eu viajo muito. Então, assim, eu tô aprendendo a trabalhar longe, né? Não é a mesma coisa. Mas o Trello ajuda bastante, né? Então, assim, cuido dos meus pais também. Que, enfim, precisam. E muita coisa, né? Olha que legal, o pessoal. O Luciano é tão elegante. Gente, é que vocês não conhecem o Luciano pessoalmente. O Luciano é uma finese. De uma finese. De uma elegância. De uma cultura. De um amor que ela coloca em todas as coisas. Clica aqui para você no Instagram da Luciano. Manda mensagem lá para ela. Para você falar assim, Lu, como é que foi? Como é que é? Segue a Lu, que vocês vão amar. É incrível o trabalho dela. Eu sou apaixonada. Principalmente. Sabe aquele povo que a gente tem que dar um presente e a gente não sabe o que dá? É que ela ama o monograma. Não é, Lu? Eu acho que é o que você não entende, né? Eu falo. Eu falo assim. É, eu falo. Você tem que dar um presente para alguém que tem tudo. A gente tem tudo. Não adianta. A pessoa tem tudo na vida. E ela pode comprar tudo. Então, não tem muito. Então, tem que ser uma coisa diferente, né? Ou seja, ela não... Provavelmente, ela não tem um copo térmico personalizado. Uma garrafa térmica personalizada é legal. Então, assim, eu vendo coisas que não são essenciais, né? Mas fazem sucesso. O povo ama muito. E outra coisa, Lu. Por exemplo, quando você me deu a minha garrafa, a sensação que eu tenho é... Nossa, ela parou. Ela pensou em mim. Ela escreveu o meu nome. Ela escreveu o meu e-commerce no ar. Olha que cuidado que ela teve. Isso que passa, entendeu? E a mesma coisa quando você dá um presente para alguém. O Instagram da Lu que vocês estão perguntando está aqui em cima. As letrinhas ficam aqui no seu rosto, mas é que eu gosto de ficar vendo as perguntas das pessoas. Sem problema. Eu não enxergo. Eu não enxergo muito. Está o Instagram da Lu bem aqui em cima. Vai lá para vocês verem o trabalho dele. E esse negócio é muito importante a gente receber um presente assim. E a gente tem pessoas que a gente não sabe o que dá de presente, sabe? Às vezes... Até porque, dependendo do presente, você precisa ter muita intimidade com a pessoa para dar, né, Lu? É, é verdade. Bom, e assim, eu gosto de presentear. Então, eu até me aprendi um tempo atrás que uma amiga minha de Londrina, que eu sou de Londrina, ela falou assim... Ela me mandou uma foto de uma toalha que eu dei quando o filho dela nasceu. Então, ele já tem acho que nove, dez anos, não sei. Então, eu já tinha esse hábito de comprar. Só que eu comprava a toalha. Eu levava para uma bordadeira, mandava bordar. Ou seja, era um presente pensado, exatamente. Aí, ela me mandou a toalha com o nome dele, que é Gregório. E aí, ela falou, olha, Lu, quando o Gregório nasceu, você deu essa toalha. Ou seja, você já... Lá atrás, ou seja... E assim, por isso que eu amo, né? Porque eu já fazia isso, assim, na minha vida, presentear. E eu acho que faz muita diferença. Porque a pessoa nunca mais esquece. Ela não esquece. Olha aqui, o pessoal pirando. Gente, o que é aquele chave de bolsa? Elegância total. Lu, você é um grande exemplo. Lu, rainha da elegância. Lu é fina. Lu é fina, tá? Só outra coisa. Quando você dá um presente personalizado, é muito difícil a pessoa se desfazer. Porque, assim... Vamos supor, às vezes você ganha, sei lá, um presente legal e tal. Mas chega uma hora que aquela, nossa, por uma blusa, não sei, chega uma hora que já deu, né? Agora, assim, você vê a toalha, uma toalha abordada, a pessoa não se desfaz. Primeiro que ela dura muito tempo e ela não tem moda, né? Como uma blusa, por exemplo. E aí, a pessoa, ela fica, assim... Ela cria, realmente. Você viu todo mundo falando assim, ah, eu amo a garrafa da Sabrina. É porque não tá aqui. Que hoje tem a pessoa que trabalha aqui em casa, tirou pra poder limpar, entendeu? Mas elas piram na minha garrafa. Mas, assim, você realmente dá um presente que a pessoa cria um vínculo. Tem uma, sabe? Algo a mais. Não é uma coisa, assim, que, ah, eu não gosto mais, vou doar, entendeu? Tipo, não é assim. Porque tem o teu nome também, né? Então, você não vai ficar dando as coisas que tem o seu nome, né? Verdade. E, assim, o grande conceito que eu acho que, assim, é o que a gente pode mais aprender com essa live aqui da Lu. Até uma coisa que eu aprendi, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Foi quando a Lu falou assim, olha, eu vendo personalizado. Eu não vendo artesanal. Personalizado é diferente de produto artesanal. É. É, o artesanal... Nossa, eu sou... Voltou, né? Voltou, voltou. Tá me ouvindo? Sim, voltou. Então, eu sou apaixonada por artesanato. É. Artesanato, eu sou apaixonada. Só que, assim, é algo que a pessoa demora muito mais tempo de fazer, né? Ela faz do jeito que você quer, provavelmente. E, assim, tem... Eu tenho muita coisa de artesanato. Quando eu viajo, eu compro algumas coisas. Só que é totalmente diferente, né? O nosso personalizado é máquina, equipamento, né? E, lógico, que o jogado... Até pra ganhar velocidade, agilidade e escala. Né? Porque o artesanal, ele, assim, ele é arte, né? Então, assim, teoricamente... Você teria que cobrar um valor de arte. Ou seja, você pode pegar uma escultura que não custa nada pra fazer. Mas que custa 5 mil reais, entendeu? Depende, né? E depende da... De como você consegue vender isso. Mas é diferente mesmo. O artesanato é diferente. Ô, Lu, qual o conselho você dá pra quem tá começando agora e tá um pouco perdido, não sabe o que fazer? Primeira coisa, comprar o curso, né, Sabrina? Primeira coisa, né? Não, de verdade, assim. Porque a gente não tem o rumo, sabe? Quem não tem experiência... Não tem, você fica assim. Vai isso, faz aquilo e fica perdida, né? E isso eu acho super legal mesmo, de verdade. Ai, olha as meninas do Amo Básico também. Elas são incríveis também. Elas fazem um trabalho maravilhoso. Elas também têm um bom gosto, uma finese ímpar. Ai, que massa! Ah, mas assim, fora isso, assim, por exemplo, eu tô na mentoria com você, né? Porque eu acho que a gente tem que estar do lado de quem pensa grande, né? Você não pensa grande, você pensa gigante, né? Eu sempre surpreendo, né, Lu? Eu sempre surpreendo. Aí, assim, é aquilo. É muito solitário, né? Empreender é muito solitário. Então, mesmo que a pessoa esteja no curso, por exemplo, eu acho que ela tem... Eu nunca participei muito, mas tem os grupos de Facebook e tal, né? Que você troca informação. E aquela coisa, né? Você tem, às vezes, uma dúvida sua, igual ontem. Uma dúvida boba minha, que eu fiquei, sei lá, uma hora perdendo tempo com aquilo. A BD me falou a dúvida num minuto. Então, assim, você estar com pessoas, assim, né? Que estão na mesma... Que estão com os seus problemas, né? Porque é aquilo que você também fala. As pessoas sempre vão amigo e tal. Sempre família. Sempre vai falar, ai, que bobagem. Ih, não sei o quê. Isso aí não dá nada, sabe? Então, você tem que estar perto de quem levanta você, né? Não ficar... E fazer o que o Felipe Lima... O que o Felipe Lima fala, né? Que foi na mentoria. Eu amei, amei a aula dele. Eu acompanho ele agora. Que é aquela, assim, bloqueia, né? Como é que é a imunidade, né? Imunidade emocional. Então, bloqueia essas coisas. Finge que você... Porque senão, senão você vai na onda... Igual quando eu comecei. Se alguém falasse, ah, tá vendo que trabalho? Você teve que implorar pro cara lá e não sei o quê. Aí eu já desistia. Né? No começo. Então, não dá. Arrasou. Lu, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer ter vocês. Obrigada a você. Obrigada a você. Dá uma olhada bem aqui no Instagram dela. É amo.monograma. Dá uma olhada. Olha que trabalho ímpar que ela faz. Obrigada. É uma honra participar aqui com você. E eu agradeço muito, muito todos os puxões de orelha, as broncas, os elogios, tudo. Vamos juntos. Na mentoria, né? Aqui não. Ah, na mentoria sempre. Vamos juntos. Ai, peraí. Eu quero tirar uma foto. Peraí. Vamos fazer foto. Peraí que eu tenho que aproximar aqui o meu. Ixi, o meu. Vou segurar aqui. Peraí. Mas eu não sei agora. Como é que eu faço aqui no meu celular? Você tira aí, vai. Você tá acostumada. Eu tiro pra você. Te manda agora. Vai. Depois você manda. Tá bom? Peraí. Ixi, agora não ficou bom não, Sabrina. Peraí. Porque tem que ficar bem, né? A foto. Aí. Aí. Vou mandar lá para o nosso grupo agora. Obrigada, Fá. Obrigada. Olha, eu vou te falar uma coisa. É maravilhoso ver sua evolução. Obrigada. O quanto você evoluiu e quantas coisas... Eu vou devagar, mas vou. Todo mundo tem seu tempo. O Lu, se eu fizesse o tanto de coisa que você fazia, eu acho que eu já tinha desistido. Ah, mas hoje é aquilo que você falou. Acho que você falou ontem em Stories. Eu não dou conta. Não dou. Então faz, né? Eu tô falando assim, Sabrina, como você dá conta? Eu falei, quem falou que eu dou conta? É. Eu não dou conta, não. Um dia eu dou foco nos meus pais. Outro dia eu dou foco aqui. Outro dia eu dou foco nos meus filhos. E aí, vai, né? É. Beijão. Obrigada. Não fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.